A Polícia Federal e o Ministério Público Federal de Angra dos Reis abriram inquéritos para apurar as causas do acidente que levou à morte de Teori Zavascki. O ministro do Supremo Tribunal Federal morreu ontem em um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro. O juiz era um dos quatro ocupantes de um pequeno avião que caiu no mar, a dois quilômetros da pista de aterrissagem. Após o acidente, a morte do ministro foi confirmada por um de seus filhos em seu perfil de Facebook. O presidente Michel Temer decretou no início da noite de ontem três dias de luta oficial pela morte do juiz. Zavascki, de 68 anos, era o ministro do Supremo responsável pela relatoria das investigações da Operação Lava Jato. A morte do ministro gera uma incógnita sobre o rumo do maior caso de corrupção da história do Brasil.